Neguinho, anota aí, é nó dois a vera Anota aí, nada fica na reserva Aqui na BV, os moleque é tudo zica Cê tá ligado, oi trocha mais novinha Vamo, baby, hoje é dia de curtição Ontem eu lembro, mó soldade, luz e mão Sou diamante, eu tô pesado, ô neguinho Se liga então, vai pegando a visão Que na bachada não é arranha-céu E as novinha dá mais do que model Cê tá ligado, não estranha isso não É, 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 maior tepão Que eu tô bolado e soldado dos meus irmãos Maior, maior, é, é, maior tepão Que eu tô bolado e soldado dos meus irmãos É, 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 maior tepão Que eu tô soldado e bolado dos meus irmãos Que eu tô bolado e soldado dos meus irmãos Aí neguinho vê se pega a visão É, 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 bota o pau Que eu tô bolado e soldado dos meus irmãos Que eu tô bolado e soldado dos meus irmãos Que eu tô bolado e soldado dos meus irmãos Que na BV os moleque é tudo zica Cê tá ligado? Ou então chama as novinha Vamos beber hoje é dia de curtição Ontem eu lembro o maior soldado dos irmãos Sou diamante, eu tô pesado Ô neguinho Se liga então ou vai pegando a visão Que na bachada não é arranha céu E as novinha dá mais do que model Cê tá ligado? Não estranha isso não É, 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 maior tepão Que eu tô bolado e soldado dos meus irmãos Maior, maior, é, 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 maior tepão Que eu tô bolado e soldado dos meus irmãos É, 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 maior tepão Que eu tô soldado e bolado dos meus irmãos Que eu tô bolado e soldado dos meus irmãos Aí neguinho vê se pega a visão É, 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 bota o pau Que eu tô bolado e soldado dos meus irmãos Que eu tô bolado e soldado dos meus irmãos Que eu tô bolado e soldado dos meus irmãos Tchau